E aí galera, Jay Carvalho aqui, olha, vamos acompanhar os pênaltis entre Corinthians e América? Que jogão, foi um jogo que foi bonito, viu? Não sou corinthian não, sou palmeirense, graças a Deus, mas olha aí, vamos lá! Aí tá o Cássio, esse bicho é pegador de pênalti, hein? Ele é pegador de pênalti, esse cara é cruel, da bobeira ele pega mesmo. Vamos ver aqui, eu sou palmeirense, né cara? Eu tô torcendo aqui pro América. Quero que o América passe, né? Olha, sinceramente, eu acho que o Corinthians tem toda a chance de ir pra final. Eu acho que se o Corinthians passa aqui hoje, o Corinthians vai jogar contra o São Paulo, não é isso? E nesse clássico eu acho que dá Corinthians. Mas, se o Corinthians não passar e passar o América, aí a minha opinião é que vai dar, sem querer aí ser presunçoso contra o América, né? Mas eu acho que dá São Paulo na final, né? O jogo do Grêmio e o Flamengo é um tanto quanto mais complicado de avaliar, né? Pode ser que dá, né? Vamos ver, vamos ver? Expectativa Vai o América Vamos ver? Vamos lá, América, faz esse gol Não erra não, meu querido Vamos lá Vamos lá Vamos ver Faz, americano Faz Faz, porra Faz Faz Gol Chupa, Cássio Chupa Chupa, Cássio Não entrou? Entrou, porra Tá doido? Claro que entrou Claro que entrou, rapaz O Kleber Leite Kleber Leite é corintiano Ele tava gritando que não, que a bola não entrou Chupa, Kleber Leite Kleber Leite não? Como que é o nome desse cara aí? É um outro boca de caçapa aí, um da Globo aí Corintiano ele Eu acho que Newton Leite Algo assim, né? O nome do locutor É Newton Leite Eu não sei como que é o nome desse oriudo Mas ele é engraçado Vamos lá Erra, filha da mãe Erra, erra Pra fora, na trave Goleiro pega Vamos, vamos, vamos Vai, goleirão Vai, goleirão Vai, vai, vai Vai Parou, vai errar, vai errar Porra Quase deu pro goleirão, hein? Olha, o goleiro tocou nela, cara Porra Nossa Lá no cantinho Ele tocou? Tocou na bola Nossa Que vacilo, cara Porra Como que esse cara erra esse pênalti, bicho Como que esse otário errou esse pênalti Tá de sacanagem Erra também, caralho Porra Olha só Falou Bateu com categoria Bateu com categoria É A gente sabe que o Corinthians Tá vivendo uma fase muito ruim Pode ser que ele Que ele vai errar, né? O pênalti aí Ainda O Juliano bateu muito bem, cara Poxa vida Ele bateu muito bem mesmo, né? Agora O Cássio é pegador de pênaltis Esse cara é foda, bicho Esse cara tem que cuidar Como que bate contra o Cássio Tem que prestar atenção Mas ele já vai pra essa marca aí, ó Já cagando Cagando de medo Olha só Tem chance de chutar pra fora Esse animal Cê tá de brincadeira, velho Cê tá batendo pênalti no Cássio, bicho Ó Querida puladinha Vai Não Não Otário, velho Olha só O cara foi Recuou a bola pro Cássio Cê é um babaca, velho O cara desse Tem que A diretoria tem que chegar nele E dispensar ele Falar, cara Cê quer brincar Cê é um cara Bom Mas cê quer brincar Vai brincar em outro lugar Aqui não Tem que ter Tem que ter alguma punição, cara Pra essa irresponsabilidade Ah, toma banho Aí, vamos ver isso aí Vai Pegou Pô Pegou Tá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Pô Ó Errou uma Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai Esse boca de caçapa Esse cara tá batendo pênalti no Cássio, bicho É Pega pênalti O cara tem um histórico favorável pra ele de pênalti Ele não pode dar essas bobeiras, cara Não pode dar esses vacilos aí, não, irmão Pelo amor de Deus Ó Benites, né Quer ver No meio, rapaz Vai tomando um caneco, bicho Vai pro inferno Tá Você tá de sacanagem Ah, velho Pelo amor de Deus Babaca, velho Pô Olha só No meio, bicho Vai pra casa do cacete, irmão Otário, velho Ah Pelo amor de Deus, cara Os caras jogaram até aqui pra entregar a vaga desse jeito, bicho Parece o Palmeiras batendo pênalti Fala Bando de otário, velho Pô Agora você imagina uma coisa, hein Eu tô puto assim Porque o América batendo pênalti no Corinthians Você imagina Como que eu tava Com o Palmeiras batendo pênalti contra o São Paulo em 2022 na Copa do Brasil Pô Quase deu um ataque, irmão Você tá doido Olha aí, ó Erra Erra pra ter chance Erra Ó, Yuri Albert Nunca ajudou o Corinthians em nada Hoje Podia continuar, né Errar isso aí Pra manter A escrita Nunca ajuda o Corinthians em nada Vamos lá Vamos ver Ó, dedilso cruzado Dedilso cruzado Cruzar bem pra dar sorte Chuta pra fora, irmão Chuta pra fora Você não vai ajudar o Corinthians hoje Nunca ajuda, né Vamos ver Ó ele Vem a curvinha aí Silão Neymar Vamos ver Dá aquele pulinho Vamos ver Ó É, já era Acabou Acabou Da classificação Isso aí O Corinthians passou Né Porra Vai tomar no zóio Porra Porra E o Corinthians vem Nessa Copa do Brasil Cada fase é pênalti, né Pelo amor de Deus Só tem pênalti pro Corinthians E aí Os caras do América Vem bater pênalti Pro Corinthians Contra o Corinthians assim Você tá de sacanagem Porra Você tá de sacanagem Você deve tá de sacanagem Não pode tá falando sério O cara Tá de sacanagem Irmão Tem que ser Um Um doido Um babaca Pra ir pra cobrança de pênalti Contra o O Cássio Batendo o pênalti assim Não Não dá pra levar sério esses caras Não dá pra olhar pra esses caras E falar Olha Tão jogando sério Vai pra penalidade É o último recurso que se tem Dá esperança de passar Você vai me bater pênalti assim Você vai me fazer uma cobrança de pênalti assim Porra Quer o que, cara Vem falar pra mim que Que é o estilo de bater Que não sei o que Ah, vai morrer pra lá O cara é babaca O cara é um jogador desse É um cara Ele não Ele não Não há uma camisa não, cara Não tem respeito pela camisa Cara que vai Vai dar pulinho Pra dar pênalti Bater pênalti O jogador experiente Batendo pênalti no meio, cara Vá se lascar, irmão Parece que tá doido Parece que tá de sacanagem, mano Não Sério mesmo Não Aí, ó Vamos ver como que tá Aí a Olha só Como que foi a trajetória do Corinthians, né Olha aí É Deu isso aí, ó Passou o São Paulo aqui Deu Agora São Paulo e Corinthians E aí Grêmio e Flamengo Olha Então, galera Isso aí foi os pênaltis, né O Corinthians e América Onde os jogadores do América Simplesmente amarelaram para o Corinthians Simplesmente abdicaram de bater os pênaltis com seriedade Alá Palmeiras, né Jogando, batendo pênaltis a estilo de Palmeiras Não aprende essa galera Não aprende com o erro dos outros, cara Tá aí, ó Corinthians fazendo a festa, né O lixo burgo aí, ó Falador de besteira, né É Deram tempo a ele, né Deram tempo Podia ter sido mandado embora De acordo com a imprensa, né Mas Deixaram ele E ele tá aí Olha aí Eu acho que ele Eu acho que o Corinthians não cai Principalmente Se não ganhar a Copa do Brasil Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil A chance de cair É muito grande, né O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 2012 e caiu O Flamengo ganhou a Copa do Brasil Em 2013 e caiu Só não foi disputar a segunda divisão Pelaquela manobra lá, né Portuguesa, Flamengo, etc e tal Aquela investigação toda que não deu em nada Mas o Flamengo se salvou Com a perda de A perda dos pontos, né Da portuguesa No Brasileirão Então O Flamengo aí Milagrosamente Se salvou da segunda divisão No ano que ganhou a A Copa do Brasil Dez anos atrás, né Então esse ano Se o Corinthians Rumo à segunda divisão no Brasileirão Se ganhar a Copa do Brasil Vai cair Vai cair E vai ficar lá Vai jogar, né A gente sabe disso Que não tem mais portuguesa no esporte Ninguém mais tá querendo entrar por essa aí E é isso, galera Foi isso aí, então Nós tivemos aí o Cássio brilhando nas penalidades Ou os jogadores do América cagando nas penalidades Não sei se eu posso falar isso Se eu posso falar que eles cagaram na penalidade Ou se o Cássio brilhou Mas com, tipo, o Cássio, né Quem ele é O que ele tem feito já pelo Corinthians Nas penalidades Sabemos que não pode vacilar com o Cássio Não pode dar bobeira com o Cássio E ele vai pegar Se bater mal Vai pegar Sem Ele vai pegar o pênalti, né Ele é grande Ele tem uma envergadura muito grande Debaixo do gol Ele assusta os batedores, né E aí foi Rodou, né Aí, tá a entrevista dele aí, ó O cara De gigante, né Parece um gigante ele, né Então Isso aí, gente Olha, galera Jay Carvalho Você acompanhou aí os pênaltis de Corinthians e América, né Passou o Corinthians Vai enfrentar o São Paulo na próxima fase E o Grêmio enfrentar o Flamengo Eu acho que passa Flamengo, na minha opinião Pelo futebol de hoje Flamengo e Corinthians, né Mas Eu Tenho aí um Um negócio que Tem que pensar O Grêmio Eu acho que tá meio cansado já De levar a perra do Flamengo, né Meio que tá na hora do Grêmio ter uma reação Então se o Grêmio passar Eu não vou estar surpreso não Sabe por quê? Porque o Grêmio é copeiro pra caramba Beleza? É isso aí, galera Deixa o seu like no vídeo Se inscreva no canal E é nóis Um abraço